Percorrerei mundos afora Por onde tu andaste Porque encontrarei Em cada passo, em cada rastro Esta saudade do meu amor por ti Aonde estás que te procuro Tanto e não te encontro Nunca, em parte alguma Já é um consolo Tocar o choro Feliz é a terra que tu andaste Queria então ser este chão Que tu pisaste Aonde estás que te procuro Tanto e não te encontro Nunca, em parte alguma Já é um consolo Tocar o choro Feliz é a terra que tu andaste Queria então ser este chão Que tu pisaste Queria então ser este chão